Sejam bem-vindos ao vídeo de previsões de 2023, meu amigo. Nesse vídeo aqui você vai descobrir o que vai acontecer nesse ano de 2023. E nenhum outro lugar vai ter uma avaliação tão precisa quanto esse vídeo aqui. Então se prepare, aperte os cintos e venha comigo! Mas antes, vamos para o nosso patrocinador! Que é a Blaze! Blaze é um site que você consegue ganhar dinheiro jogando jogos. Porém é só para maior de 18 anos, então se você for menor, não jogue. E também tem riscos no site, então não vai igual um maluco não, toma cuidado! O site tem vários jogos aqui, vários modos, mas hoje a gente vai jogar o modo Crash. O modo Crash vocês já sabem como funciona, você coloca um valor. E você tem que retirar o seu dinheiro antes do gráfico parar, tá ligado? Vamos colocar aqui R$1.500,00 para começar, que hoje eu estou maluco! R$1.000,00 para começar, que hoje eu estou maluco! R$2.000,00 para eu ficar feliz? Para o Caicinho ficar feliz? Yes! Você ganhou R$3.120,00, mano! Coloquei R$1.500,00, cara! Coloquei agora R$2.000,00. Vamos ver... Ó, já poderia retirar, ó Vocês tão vendo aqui crescendo? Já poderia retirar E vou retirar com dois de novo Você ganhou 4.160 Ai, ai, Blaze Essa é a Blaze, meu amigo Tá esperando o que pra jogar na Blaze? Você consegue depositar dinheiro por Pix, PicPay Cartão, transferência bancária Consegue sacar também por Pix Transferência E colocando meu código, que é CAIQUE, na hora do seu cadastro Você já ganha um bônus de boas-vindas pra começar jogando Então é isso Blaze! Eu pedi no meu Instagram que vocês me mandassem perguntas Sobre o que vai acontecer em 2023 Tipo assim, CAIQUE, eu vou ficar rico E eu vou responder o que vocês me mandaram Vambora! Ó, eu tô com a tocha do Minecraft Olha Nossa, eu tô com medo aqui Na caverna do Manecriegri Vou namorar Gabriel, olha bem pra tua cara Meu filho Você acha que você vai namorar um moleque feio desse? Infelizmente a resposta é não Você não vai namorar esse ano Só se você nascer de novo Ou fazer umas plásticas aí pra disfarçar essa feiura tua CAIQUE, sempre tive curiosidade de saber como é o interior do Cirilo Nossa, véi Que maníaco Você é maníaco, cara? Você é maluco, seu louco? Como é que você pensa um negócio desse? Imagina alguém chega em você e fala Nossa, como que deve ser o seu interior? Você ia gostar? Eu ia sair correndo Você vai me falecer aí? Aí você vai ver como que é meu interior? Ou você vai abrir minha bunda? Pra ver com o que que tem lá dentro? Como é que é a fita aí? Não tô entendendo Então você tenha respeito, João Pedro Esse ano vai ser um ano bom? Maria Depende Bom pra quem? Pro Cristiano Ronaldo? Vai ser bom Ele simplesmente vai ganhar 90 milhões de reais por mês Agora pra mim? Que sou calvo Não tenho namorado Não nasci bonito? Não sei Então você seja mais específica Na sua pergunta Esse ano você vai trazer vídeos melhores? Não Vou achar mil reais no chão? Sim Você vai achar mil reais no chão Aí você vai ficar muito feliz Caraca, meu irmão Achei mil reais no chão Estourei, papai Só que era dinheiro de um agiota E você não sabia Aí você gastou dinheiro E agora? Você tá procurado pelo agiota Aí você não tem dinheiro pra pagar Porque você gastou seu dinheiro com Big Mac Ou Robux Ou Calcinha De onça Então Você não tem dinheiro pra pagar E agora? Você se ferrou Ou você foge do país O que eu não recomendo Porque ele te acha mesmo assim, né? Ou você dá a bunda pra conseguir o dinheiro Quem vai ganhar a Copa? Copa? Copa em 2023? Eu já falei Que quem vai ganhar a próxima Copa é a Bahia Mas esse ano não tem Copa, meu irmão Eu já tô ficando puto já com esse vídeo aqui Só tem pergunta bosta Eu vou deixar de ser calva esse ano Carolina, não Calvice não nos deixa Calvice é algo que estará presente em nossas vidas Pelo resto da eternidade Você tem que aceitar a sua calvice Aceite-se Ame-se Valorize-se Cusize-se Porque a vida é bela The life The life is very good Eu vou voltar com meu ex esse ano Sim, você vai voltar com seu ex Aí na primeira semana Vai ser mil maravilhas Nossa Amor Que saudade de você A gente tá dando tão certo, né? Foi boa a decisão de voltar Aí no dia seguinte ele vai lá E te trai Com uma anã Uma pessoa Com nanismo Perdão Eu não tô falando mal De pessoas nanistas De nan... Com nanismo Só tô dando informação que vai acontecer Não tô falando que vai ser Que é ruim isso É... Quer dizer, pra você vai ser ruim Mas a pessoa com nanismo Ela merece ser amada Você vai ser corna, menina Esse ano tá uma bosta Hashtag vem 2024 Concordo Já cansei desse ano Cadê 2024? Cadê? Já cansei Tá na hora Venha 2024 Esse ano você ganha uma namorada Cara, então No último vídeo de previsões Eu falei que eu ia conseguir uma namorada Ano passado Infelizmente falhei Falhei na missão mesmo Estou admitindo Falhei Mas esse ano Porque assim Um vidente como eu Acerta 99,9% das previsões Uma coisinha Não é nada demais Esse ano Conseguirei uma namorada Agora, quem será a sortuda? Eis a questão Não sei se eu conheço Não sei se eu vou conhecer Não sei se vai ser a Dua Lipa Não sei se vai ser as Blackpink Não sei de nada Mas eu tô sentindo Lá no fundo Lá no fundo Assim Ai, que Nossa, tá lá no meu fundo, cara Que eu vou Que eu vou ter uma namorada Tá ligado? Ui, ui, ui Vai ser muito bosta Se no final de 2023 Eu tá encalhado Quem vira presidente De 2023? Manuel Gomes Luiz Soares Vai jogar muito pelo Grêmio Lucas Até agora eu tô embasbecado Com o Soares Um jogador assim Muito foda mesmo O cara ganhou Champions League Jogou com o Messi Jogou com o Neymar O cara é um pica das galáxias Aí do nada ele foi pro Grêmio Do nada Todo respeito ao Grêmio Vocês gremistas Mas meu irmão Não combina, né? É tipo você ter uma Ferrari Num encontro de Fusca enferrujado Mas assim, eu vou ser otimista Com os gremistas aí Vai jogar bem sim Mas aí ele vai embora Depois de ter uma intoxicação De comer muito chimarrão Tá ligado? Ele vai comer tanto chimarrão Que vai se entupir Quais as metas suas E as do canal para esse ano? Minhas metas esse ano É terminar minha casa própria Pegar 2 milhões de inscritos no YouTube É uma meta que eu tenho esse ano aí Vamos ver se dá certo Espero contar com vocês A ajuda de vocês também Que é muito importante Pode parecer que não Viajar bastante também Quero fazer uns vídeos de viagens aí Não vou dar muito spoiler Mas já tenho viagem marcada Comprada Que eu vou Para uns lugares legais Gravar umas séries legais Já fiz alguns vídeos de viagem Mas agora vai ser outro nível Horror level Horror level Você vai virar um ovo de novo? Não Nunca mais Escutem o que eu estou falando Nunca mais eu vou virar ovo Aquele é o maior arrependimento da minha vida Eu escolheria ser corno 50 vezes Eu escolheria Chupar o dedão de um mendigo Do que ser ovo de novo Só me ferrei Maluco Com aquilo ali Esse ano Manuel Gomes vai fazer Parceria com BTS Sim Sim, mano Sim Esse ano Vai ter a parceria aí BTS Manuel Gomes O nome da música vai ser Olha Se você não me Butter Então não me Dynamite Você está duvidando, né? Você acha que eu não vi sua cara aí Duvidando de mim? Eu estou te vendo, meu filho Se você fosse um youtuber Quem você seria? Você vai para o Tomorrowland esse ano? Sim Vou estar lá Assim Quando eu estiver lá Eu vou fazer Isso aí Essa dança Vocês vão ver Sequestrei o Cirilo Graças a Deus Aleluia Boa Obrigado, tá? Por ter melhorado a minha vida Eu conseguirei um namorado ainda esse ano Não aguento mais ser sozinha como você Nossa, mas não precisava me humilhar também, né? Falar um negócio desse Não aguento mais ser sozinha como você Quem disse que eu sou sozinho? Eu pego várias Várias cocotinhas por aí Só que não, né? Tchau 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 Tchau